A Bahia e o Brasil ficaram felizes pela canonização da Irmã Dulce. Eu tive o prazer, alegria e satisfação de conhecê-la pessoalmente em 1988. Eu era presidente da Embasa e recebi o telefonema da Irmã Dulce pedindo a audiência. Eu fiz questão de ir no Hospital Santo Antônio. Conheci uma mulher frágil fisicamente, mas um coração que eu jamais tinha visto na vida. Uma pessoa que dedicava sua vida exclusivamente aos mais necessitados, aos pobres e aos humildes da Bahia e do Brasil. Irmã Dulce começou suas obras sociais num galinheiro e tornou-se, sem dúvida nenhuma, uma obra fantástica, que é reconhecida pelo povo da Bahia como, sem dúvida nenhuma, um hospital que atende todo o povo da Bahia, principalmente do interior do Estado. São filas e mais filas para ser atendidos no Hospital Santo Antônio das Obras Sociais de Irmã Dulce. Irmã Dulce, que agora é Santa Dulce dos Pobres, dedicou a sua vida a fazer a caridade. Repito, frágil fisicamente, mas um coração enorme que atendia os mais necessitados, os mais carentes, os mais humildes, que parambulavam nas ruas da cidade de Salvador. Quem não lembra de Irmã Dulce com sua pastinha, entrando dos ônibus, procurando as autoridades, procurando os comerciantes, sempre pedindo ajuda para a conclusão do seu hospital. Esteve com diversos presidências da república. Os grandes empresários baianos ajudaram as obras sociais de Irmã Dulce. E vi o empresário Anjo Calmodiçá sendo recebido pelo Papa, porque, sem dúvida nenhuma, foi o empresário baiano que mais ajudou nas obras sociais da Irmã Dulce. A Santa Dulce dos Pobres, que já fez milagres, que é, sem dúvida nenhuma, orgulho para o nosso estado da Bahia, que é nascendo na Bahia uma dádiva de Deus. A Bahia de Castro Alves, a Bahia de Rui Barbosa, hoje é a Bahia da Santa Dulce dos Pobres. A Bahia de tantas belezas naturais, a Bahia de um povo acolhedor, a Bahia estava em festa, a Bahia estava alegre, as igrejas, praticamente todas, estavam reunidas pelos seus fiéis, orando pela canonização de Santa Dulce dos Pobres. O anjo bom da Bahia, primeira santa do nosso Brasil. Ela que, sem dúvida nenhuma, com seu carisma, com sua determinação, com sua vontade de fazer o Hospital Santo Antônio, e muitos comerciantes contavam histórias e mais histórias, quando Irmã Dulce os procurava para fazer os pedidos de doação. Portanto, Santa Dulce dos Pobres, hoje, é a santa da Bahia, é a santa do Brasil. Senhor presidente, eu concluo dizendo que nós, baianos, ficamos felizes, principalmente aqueles que a conheceram pessoalmente, que a conheceram uma pessoa frágil fisicamente, mas um coração que cabia a todos os humildes, os mais necessitados, os mais carentes no seu coração. Viva a nossa santa dos pobres. Obrigado.